Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre festa do pijama. Quem já fez uma, já sabe como é. Quem nunca fez, vai aprender hoje comigo e com a Dani, que é uma super especialista em montagem de festa do pijama. Olha, festa do pijama é um dos eventos mais bacanas para os pais. Porque as crianças estão dentro de casa ou no salão de festas do prédio, isso quer dizer o quê? Que é um ambiente controlado. Você sabe o que está acontecendo, sabe que o teu filho não vai passar por nenhum perigo. Mas, alguns cuidados a gente tem que ter. É legal você definir com o seu filho ou com a sua filha qual é o tema da festa. Bacana você ter um tema da festa porque isso anima as crianças. Você tem que ver também qual é a tua capacidade de receber as crianças. E aí você prepara os convites, você define o tema e você tem que ter todo o cuidado de colocar nos convites a hora de início e a hora do término da festa do pijama. Ou seja, qual é o horário que no dia seguinte os pais vão lá para receber as crianças. Também coloca no convite o teu telefone de contato. Porque caso algum pai precise falar com você por algum motivo, ele sabe como te encontrar. confirmar os... Acho que você já sabe quando as crianças vão estar com você. Começa então a preparação da festa. Começa a definição. O local começa a definição do que você vai servir das comidinhas, das bebidinhas. E também você tem que ter uma preocupação de saber com os pais se as crianças têm alguma restrição alimentar. Não é isso? Não é isso? Não é isso. Se tem alguma restrição alimentar, se por acaso tem que tomar alguma medicação, qual é o horário dessa medicação e que essa criança leve a medicação dela para que você possa administrar. E se tem alguma criança que precisa de algum cuidado mais especial. Por exemplo, se a criança costuma ter pesadelo, se a criança sofre de insônia, se a criança tem sonorismo. É bom que você fique sabendo para estar preparada e para saber como é que você vai reagir com isso. A Dani, que tem uma super experiência em festa de pijama, pode dar outras dicas para a gente. Não é bom? Quais são os cuidados que os pais não entendem e que eles têm que providenciar? Afinal, Os pais, eles sempre têm que entender que eles vão trabalhando com crianças que não fazem parte do convívio deles. Então, saber direito do que eles gostam, é sempre fazer de uma forma festinha para que a criança entenda que ela está em um lugar seguro, que ela está com pessoas amigáveis e, sobretudo, que ela vai ter durante a permanência dela na festa atividades que vão entreter e sempre deixá-las felizes e interagindo com outras crianças. Exatamente. O que é bacana é que você personalize a festa. Como é que a gente faz isso, né? A gente coloca a almofadinha com o nome da criança. A mãe pode preparar um kitzinho de higiene para entregar para as crianças de manhã. Basta de dente, uma escova de dente, uma toalhinha com o nome das crianças também. Ou seja, você tem que pensar que a criança vai estar em um ambiente que não é o dela, não sei? Então, se ela não se sentir aconchegada, se ela não se sentir segura e confortável, ela vai te dar problema. E um outro importante também que eu acho que é importante é você inventar brincadeiras. Ou você inventa ou você contrata animadores. Recriadores, animadores. Às vezes até DJ para fazer uma festinha à noite, para a gente passar filme. Então, dá para montar uma estrutura, dependendo da faixa etária da criança, dependendo do estilo da criança, para entregar durante a noite inteira, para que fique uma festa bem legal. Exatamente, para que elas se divirtam, para que elas saiam do celular. Porque senão vai ficar cada uma na sua caminha só falando no celular. E isso não é legal, porque esse não é o objetivo. O objetivo é que elas fiquem juntas, que elas brinquem juntas. E aí, de manhã, você serve um pão chocolate, um pãozinho quente com manteiga, um suquinho, que pode mandar as crianças, cada uma com seus pais, para casa. Não esquece o brinde, né? Com certeza. O brinde sempre é o mesmo para a criança para estar na casa feliz. Exatamente. Olha, a festa do Cristão vai ser um sucesso. Eu tenho certeza. Qualquer coisa, eu falo para a Dani aqui, que ela tem super ideias e ela monta esses ambientes lindos para a gente. Tchau, gente. Gostou do conteúdo? Compartilha e assina o canal. E manda perguntas, porque eu vou gostar muito de ver suas perguntas por aqui. Até a próxima. Até a próxima.